Fui, 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 fui Ok vejam agora, vejam agora na porta 5,4,3,2,1 Vejam agora na porta Começam, vem novamente Vamos para a lua de ron Vamos para a lua de ron Vamos para a lua de ron Vamos para a defesa, vamos para a atleta Vem a guarda, galera Vamos atrás da porta 5 segundos Vamos atrás da porta 5,4,3,2,1 R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Fica 4 3 2 5 Expressão no final Declampe 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 Spread 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 Eles vão na rede Spread Cais help my healer Eles vão na rede now Better for a face Spread spread Help my guys now Take care, don't die No area no Fizz Come back South-Faz Come back South-Faz no final Demo não Beback pra face Come back South-Faz no final Leaf my eradice Guys hold the middle Hold the middle, MacDraw 5 No Fizz 4 3 2 1 Don't die no the middle MaxDraw Don't die no Fizz Os dois jogadores do time de vidro, vcs flate a 5 de esquerda, vcs liga a 6 de cadacão de vidro! Por favor, vcs clica no endgaste, vcs clica no endgaste! Vcs só venham, saludam meu fcs fcs, ajudam meu fcs com seus... Vcsでも! 2 não, 2 não! Vcs, 5, 4, 3, 2, 1, não... Vcs clica no endgaste! Vcs, nos fcs! Vcs vcs estraizando meus fcs, caminhando meus fcs! É uma análise. Laypoint down para soisição знач industrial para a fama�aster de choro caçou 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 caçou